Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Gambiarra na Roça, se você não me conhece meu nome é Krebs Pessoal, hoje eu vou instalar aqui um carneirinho, na verdade fazer um teste aqui e aproveitar e encher minha caixa d'água Esse carneiro aqui pessoal é de São Antônio, a gente vai fazer o teste aqui para ver se a válvula está boa, se não está E também minha caixa está seca pessoal, como eu falei para vocês, então vou fazer esse teste aqui Antes pessoal de fazer o teste, vou mostrar aqui mais com detalhe ela aqui Olha como ficou bonita, de longe Ficou muito linda mesmo Aqui é um T pessoal, com a saída de uma polegada Porém, essa adaptação aqui é com redução para 3 quartos Porque essa bomba aqui, ela não tem capacidade de mandar uma polegada de água Só se for muito baixo mesmo Então, como o T já vem com uma redução para 1, é até bom Porque aqui a gente pode colocar um nipre de 1 polegada, colocar uma válvula de 1 polegada Para não perder o... Porque quando a gente coloca uma válvula pessoal, dá uma estrangulada na água Quando a gente coloca uma válvula maior, então ela não tem esse atrapalho Bom mesmo é a válvula horizontal É a melhor para a saída do carneiro Então a gente coloca uma válvula de 1 polegada e reduz para 3 quartos depois Pode comprar até uma peça dessa, que já é uma redução Está vendo? Bem feitinha pessoal Bem feita mesmo, a bomba está bem feita aqui Olha, a soda como está aqui, bem feita mesmo Aqui na frente pessoal Aqui na frente aqui Vou fazer Vou pegar ela aqui para mostrar melhor aqui nessa posição E tem um cuidado também que eu não quero arranhar ela Olha Ela aqui é feita com um parafuso de inox Esse também é de inox Aqui já é um vegalhão Já é um vegalhão Essa peça daqui Serve como regulagem Está entendendo? Desarrocha esses dois parafusos aqui Essa porca É dois aqui Desarrocha ela E regula Se eu apertar o parafuso A porta vai ficar mais perto Mais perto, mais perto E se eu desregular o parafuso A porta vai ficando mais Mais para baixo E com isso ela tem mais força Porém ela bebe mais água Ela consome mais água Aqui também se precisar colocar uma borrachinha voltando Aí coloca aqui Mas o bom é que ela trabalhe sem precisar de borracha Porque se por acaso quebrar Ela não vai parar Aqui está a válvula de retenção aqui dentro É... Pessoal Vou dar uma dica para vocês aí Que eu tenho um Eu tenho uma série de vídeo Que tem... Na minha série eu falei que era dez vídeos Só que... Porém eu só fiz oito Ainda falta dois vídeos ainda Que eu... Eu explico com detalhe Com detalhe Os erros que você não pode cometer no Carneiro Isdaulo É... Uma coisa pessoal Que muita gente me pergunta E acontece muito esse erro Quando compra o Carneiro Isdaulo Daqui a pouco eu falo o meu número aí Quem quiser entrar em contato comigo Você não pode colocar cano De engate rápido Se você já tem O que você faz? Corta e faz a bolsa E faz a bolsa Porque não pode Porque entra ar E aqui ó Ele acontece muito golpe Aquela borracha não aguenta E começa a vazar E quando acontece vazamento O Carneiro ele suga ar E faz atrapalhar Ele não... Ele não funciona normal Ele fica travando Tudinho É... Outra coisa também Cano No mínimo Cano PN80 Que é um cano mais resistente Disso para frente O bom mesmo é marrom É... Outra coisa também Que muita gente me pergunta Crepso eu vou fazer lá Para o Crepso Obitar 150 100 75 É... 85 75 60 Reduzir para 50 Não pode pessoal Não pode O máximo O máximo Que você pode colocar É um cano Uma vara de cano Ou até duas A bitola mais próxima Do seu carneiro Por exemplo Aqui é 60 Lá em cima ali Tem uma vara Tem duas varas de 75 Eu posso até colocar assim Mas eu não posso Colocar mais outra De 85 Não Eu não posso fazer Essa redução É... E nessa lista Prey Que eu tenho Eu vou deixar Ela passando aqui Pessoal Agora Se você quiser Entrar lá Primeiro assiste Esse vídeo Completinho E depois você Dá uma voltada No vídeo E clica aí Pessoal Que você vai Para esse Para essa lista Prey Vou fazer o seguinte Vou colocar Essa borrachinha ali Para não arranhar Bomba Vou colocar ela aqui E soltar água Mas depois que eu soltar A água Pessoal As primeiras batidas Eu já vou mostrar Para vocês Já soltei a água Pessoal Já soltei a água Aqui Ó Vou dar uma dica Para vocês aqui Deixa eu pegar A mangueira aqui Deixa eu ver Se é essa Não é essa É a outra Dá uma dica Para vocês aí Que está acontecendo Fazendo muito isso Com os clientes E até com os inscritos Mesmo que Comprou carneiro De outra pessoa Ela não vai funcionar Se não tiver A mangueira aqui Coloca a mangueira Aqui E não coloca Pouca não Coloca bastante Mangueira O que acontece Se não ter pressão Aqui nessa bolsão Ela não vai funcionar Não De jeito algum Pessoal Está dando alguns vazamentos Aqui Porque aqui Eu não arrochei muito Eita Aqui ó Aqui eu não arrochei muito Porque se eu arrochar muito Depois para tirar É um sacrifício Então está vazando Está vazando bastante Mas é pela rosca aqui Ó Ó Ó Está vazando pela porta também Deixa eu É Vê só Soltou a água Já disse para vocês A encanação como é Soltou a água Se for Se você comprar Esse carneiro meu Esse não Se você for comprar Carneiro meu Aqui ele vai dar vazamento Mas você vai observar Que depois vai parar Ó Colocou para funcionar Só que cada lugar Ele vai se comportar De um jeito Aqui já funcionou Ó Por que? Porque aqui pessoal Tem pouco desnível E outra coisa Quando eu coloquei a mangueira A mangueira encheu Até Dar Dar o mesmo nível Lá da captação Então Uma coisa também Quando você fechar Quando você colocar A encanação Fecha o registro Se tiver registro Ou fecha a porta da bomba Para que? Para tirar todo o ar Que está preso Dentro do cano Quando eu soltei lá Automaticamente A água pegou Ganhou velocidade E fechou a porta Então quando eu cheguei aqui A porta estava fechada E enquanto eu estava Ajeitando a barragem lá A barragem ali As bibolhas Começou a sair O ar começou a sair Dentro do cano E dando aquelas bibolhas Ó Esse caso aqui Ele já funcionou Ele já funcionou Mas quando tem muito desnível Ele não funciona Você tem que funcionar ele Manual Para depois ele começar a trabalhar Agora está dando bastante vazamento aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um aperto mais Para tirar mais esse vazamento aqui Eu dou um aperto aqui Volto E também vou mostrar lá em cima Pessoal Vazando a vocês Como é que está Pessoal E aqui é mais outra dica Para vocês também Se for um carneiro portinhola Faz uma barragem na frente Que é o que acontece aqui Quando você faz a barragem Ele fica muito mais fácil De funcionar Porque ele está Como tem água aqui É mais fácil Para a porta voltar Fica muito mais suave A porta Está entendendo Que ela fica dentro da água Outra coisa também É que não entra tanto ar Dentro da tubulação Porque esse esquema do ar Tem que ter um controle Para que o ar Seja favorável para você Mas É melhor você fazer uma barragem Sabe Que é a melhor coisa que tem É fazer uma barragem Aí o carneiro funciona Tranquilo Tranquilo Pessoal Esse carneiro Ele vai também Com Com os pezinhos aqui Vamos dizer uns pezinhos Ó Para que? Para parafusar Se quiser Colocar um prego Tem quatro Quatro pezinhos Você coloca uma Tauba Né? Coloca uma tauba Assim Atravessado Para É Coloca Bate o prego Né? Uns pregos bem bons Preciso de aço Bate ele E como a tauba Vai ficar assim Atravessada Você faz Coloca um Torno assim Ó Bem fixo mesmo Ou também Se quiser Faz um concreto E coloca ela Esse caso Vai Vai deixar Para Para bastante tempo Não tem problema Então Deixa ela parafusada Outra Dica também Quando você for Estalar O carneiro de aula E o que acontece Quando tem muita Inclinação Quando tem muita inclinação O cano fica assim Ó O que acontece A bomba aqui Ó Essa bomba aqui Essa Essa encanação Essa Essa boção Vinha para aqui O que acontece A bomba Ela fica assim Ó Em vez dela ficar Com essa inclinação Ela vai perder A inclinação Ela vai perder Eu faço o seguinte Eu faço Uma inclinação Já na Aqui ó Mas se por acaso Você comprar De outra pessoa E está com problema É Faz uma Bota um fogo No cano aqui Ó Dá um esquento No cano E dá uma Uma inclinada No cano Para que essa bomba Ela fique Nivelada Ou um pouco Mais para trás Ela não pode ir para frente Mas para trás Ela pode É outra dica Aí para vocês Está vendo Agora a gente vai lá Pessoal Lá em cima E vai mostrar para vocês Desculpa aí o dedo Aí pessoal Só que Como está dando Muito vazamento Eu Talvez Ela não dê Uma vazão Muito boa Sabe Está com bastante vazamento E eu não quero apertar Porque se eu apertar Vai ser muito difícil Para tirar E outra coisa também Que eu não botei muito Vé da rosca Não coloquei muita não Porque também Quando a gente coloca Vé da rosca Fica difícil Para tirar Então pessoal Vou dar um pause aqui E vou mostrar lá em cima Para vocês Pessoal O carneiro Fica ali embaixo Fica lá embaixo É Meu contato pessoal Também se você quiser Adquirir um carneiro É Igual aquele Né O portinhola Que é o mais potente E a minha bomba pessoal Eu venho aperfeiçoando Ela sempre Então sempre Estou atualizando ela É uma das mais potentes Do mercado E muito resistente também Então meu contato pessoal É 81 É o DDD Pernambuco 989 42 2056 Pessoal Parece que a saída Está aqui Está aqui embaixo Aqui Deu bastante água Ainda Deu aquele vazamento Mas mesmo assim Deu bastante água E sempre pessoal É Uma coisa que eu venho Aperfeiçoando também É a válvula de retenção Porque a válvula de retenção Faz muita diferença Para o carneiro Ela tem que reter Bastante água Então Desde quando eu comecei A fazer carneiro Que eu venho fazendo Vários tipos de válvula E vou vendo O que deve fazer Para melhorar mais ainda Está entendendo E sempre eu estou Aperfeiçoando Tentando Tentando ver Como fazer Fazer com Que aperfeiçoe mais Tanto Para vedar mais a água Como também Para economizar Para que a bomba Não fique cara Então essa é a vazão Pessoal Uma magueira de 3 quartos Tem muita gente Que me pergunta Crepes Quantos metros Tem de altura Quanto tem De comprimento Pessoal De altura Tem mais ou menos Uns 15 A 18 metros E lá Isso eu falo Da captação Lá do carneiro Até aqui Da captação Até chegar no carneiro Tem mais ou menos Um metro e vinte Um metro e meio Mais ou menos isso E Vinte e quatro metros De cano Outra coisa também Que eu esqueci De falar para vocês Que tem gente Que está colocando Muita encanação Lá na captação Que está fazendo Se colocar Muita encanação O carneiro trava E ele não funciona Porque dá muita pressão Na lista Preio pessoal Que eu mostrei Lá para vocês Também eu mostrei Isso aí Então é só Clicar lá No card Lá Aí você vai Volta de novo Para o vídeo Aperta lá no card Que você entra lá E assiste todos De vídeo Lá da série Então é isso aí pessoal Se você gostou do vídeo Se inscreve Deixa aquele super like Valeu Espero vocês no próximo vídeo Tchau